Olá, na edição desta quarta-feira do TVA Esportes você vai conferir seis times garantir um lugar nas quartas do final da série ouro do estadual de futsal feminino. Repescagem vai garantir as últimas duas vagas a partir do próximo final de semana. Uma entrevista com Atos Calderar, o técnico do União Corinthians, que fala sobre a estreia do time na nova temporada do novo basquete Brasil. E ainda a etapa brasileira da principal maratona de ciclismo amador do mundo que foi disputada em Beto Gonçalves. Muito bem, bom dia. Abrimos o programa destacando o basquete gaúcho. O União Corinthians de Santa Cruz do Sul está pronto para a estreia no NBB. O time aposta numa equipe que mescla de jovens experientes, jovens e experientes. E tem atleta que esbanja experiência tendo disputado todas as edições do NBB até hoje. É semana de estreia no NBB. Por isso, todo detalhe é importante. A reta final de preparação do União Corinthians foi com trabalho em dois turnos no ginásio do clube. E neste período que antecede a competição, tentamos descobrir como eles lidam com este momento. Na verdade, eu já tenho uma rotina que eu faço todo dia de treino, né? Mas eu prefiro também ficar mais na minha, ficar em casa, concentrado, pensar muito no jogo. Gosto de assistir aos jogos do NBB que estão acontecendo também, né? As rodadas que começaram antes. Então, isso acho que tudo ajuda no estudo para ver os adversários. E a concentração no dia a dia, o treino, acho que é isso. E para começar o NBB, nada melhor que o Clássico Gaúcho, diante do Caxias Basquete. É importante, né? O Clássico, o Clássico, eu como argentino, a gente sabe que o Clássico é um jogo à parte, né? E a gente está com a expectativa alta desse jogo, começar ganhando. A temporada 2022-2023 do NBB é especial. Afinal, é a 15ª edição da principal competição do basquete nacional. Essa também será apenas a segunda vez que o Neon Corinthians irá participar. Um time que aposta na mescla de juventude e experiência. E conta com um atleta que conhece muito bem essa competição. É que o Guilherme Teichmann disputou todas as edições do NBB. Jogou por oito equipes diferentes. E não esconde a alegria de seguir fazendo história, desta vez em casa. Cara, feliz, orgulhoso. E como eu disse ano passado, mais ainda por conseguir estar participando disso aqui em Santa Cruz, né? Eu que passei por esse início do NBB, vendo a reconstrução da liga, a construção, né? Que foi uma entidade que se uniu. E como isso evoluiu o basquete, como isso fez bem para todo. E ver o Corinthians fazendo parte disso, agora, uma parte mais sólida, tentando se estruturar bem para realmente fazer um projeto de longo prazo. Eu fico bastante feliz e animado. Feliz de estar fazendo parte de todas as edições e agora por Santa Cruz. O Neon Corinthians está pronto para mais um NBB. Que as glórias do passado possam inspirar novas conquistas. Muito bem. Bom, agora vamos falar aí de futsal feminino, né? Porque terminou no último final de semana a primeira fase da série ouro do Campeonato Estadual, organizado pela Federação Gaúcha da Modalidade. Seis times garantiram um lugar nas quartas de final, mas ainda há duas vagas disponíveis via repescagem. A competição tem cinco fases. Nas duas primeiras, os 15 times participantes foram divididos em três grupos regionalizados. No domingo, aconteceu a rodada final das chaves A e C, com jogos no Ginásio Municipal de Pejussara e no Colégio Murialdo, em Porto Alegre, respectivamente. No grupo A, as gurias do Selemaster e do Imigrante ficaram com as duas primeiras colocações. Para as meninas do Boa Parada, do Ideal Femini e do Palestra, o sonho continua na repescagem, marcada para o próximo domingo. Já no grupo C, teve duelo pela liderança com vitória das legendárias sobre a Faculdade Sojipa por 7 a 2. Dominadora, a equipe de Rio Pardo concluiu a etapa inicial do campeonato com 100% de aproveitamento. Mesmo derrotadas, as sojipanas também estão garantidas nas quartas de final. Leoas de São Miguel, Luma e AVGF vão para o tudo ou nada na repescagem, marcada para o primeiro final de semana de novembro. E Beto Gonçalves cedia a única etapa brasileira da principal maratona de ciclismo amador do mundo. Cerca de 800 atletas pedalaram por seis cidades da Serra Gaúcha. Alex Ferreira de Melo e Érica Soares foram os grandes vencedores do percurso longo da prova. As etapas tiveram trajetos de 80 e 143 quilômetros de distância, passando Monte Belo do Sul, Santa Tereza, Garibaldi, Carlos Barbosa e Farroupilha, além de Bento. Alex fechou o percurso em 4 horas e 4 minutos. Érica encerrou o trajeto computando 4 horas e 55 minutos. A prova, que faz parte do Circuito Global Gran Fundo New York e passa anualmente por diversas nacionalidades, recolocou o país no calendário de etapas. Uma nova edição do GNF Y Bento está prevista para outubro do próximo ano. Muito bem. Bom, aqui no TVA Esportes a gente volta a falar de basquete. Vamos conversar com Atos Calderaro, técnico de basquete do União Corinthians, de Santa Cruz, e que está se preparando para a estreia do Novo Basquete Brasil. Bom dia, boa tarde, Atos. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui no TVA Esportes mais uma vez. Essa estreia, sexta-feira, contra o Caxias do Sul, clássico gaúcho. Expectativa, como é que está a ansiedade para controlar, tanto à toa quanto dos atletas? Boa tarde, obrigado pelo convite. A expectativa é muito boa. A gente está muito feliz em poder dar continuidade ao nosso projeto e poder estarmos em segundo ano disputar o MBB. E a expectativa nossa da comissão técnica e dos atletas é muito positiva. estreia no clássico aqui em Rio Grande do Sul, eu acho que é muito importante com o basquetebol gaúcho. E a gente espera fazer uma boa estreia e sabemos da qualidade da equipe do Caxias, mas também a gente tem a nossa qualidade e a gente espera conquistar uma vitória fora de casa, que seria muito importante nesse início de caminhada. Muito bem. Como é que foi essa preparação aí para 2022, 2023, essa temporada, reforços? Tem algum desfalque para a estreia? O que a gente pode esperar aí do Santa Cruz? Nós estamos há cerca de dois meses de treinamento, conseguimos fazer uma pré-temporada adequada, que a gente acha boa. Melhoramos bastante com a parte física, a parte tática. Tivemos uma participação no sul brasileiro de clubes. Também estivemos na Argentina realizando dois amistosos. serviram para nos colocar uma ordem na equipe, ver muitas coisas positivas que nós estamos fazendo e outras que nós temos que melhorar. E também criamos algumas situações que são importantes, que a gente pode precisar durante as partidas. e não temos nenhuma baixa para essa partida. Então, a gente está indo com a equipe completa. Lógico que a gente ainda não tem a volta do Lucas Matiuca, que se recupera desde o ano passado, e nem do Ícaro, que também se recupera de lesão, que deve entrar no decorrer da competição. Também tivemos a ausência do Danilo Senna, que se machucou no período de preparação nos treinamentos. E também não vai participar esse ano do NBB. Mas a equipe já está bem formada, está preparada e a gente espera fazer uma boa estreia. Pois é, a gente estava vendo anteriormente ali justamente o amistoso que vocês tiveram na Argentina ali. Esse amistoso de preparação. Bom, a questão, o objetivo, o que vocês esperam aí alcançar no NBB deste ano 2022, dessa temporada 2022, 2023 para o Corinthians? Qual é a expectativa justamente? Existe uma projeção ou como é que vocês estão trabalhando nisso? Não, existe uma projeção sim. A gente sabe que é uma competição de alto nível, uma competição muito difícil. E a gente entende que a gente carrega o nome do Corinthians, que é o nome de tradição do basquetebol nacional. Então, também tem um peso muito grande. Outro dia a gente já comentava, com os recursos financeiros que nós temos, fazer basquete aqui no Corinthians é muito complicado. Porque a pressão, a cobrança que a gente tem, ela é muito grande pelo passado que o Corinthians conquistou a nível nacional. E a gente espera esse ano atingir os playoffs. E a partir do momento que você atinge o playoff, você já está em um outro patamar. E aí você vai procurando novos objetivos dentro da competição. Então, a gente respeita todos os adversários, sabemos o nível que a gente se encontra. Mas, como a gente tem falado com os jogadores, nós temos que estar fortes, nós temos que estar unidos. Estamos sabendo o que nós estamos trabalhando e sabemos onde é que a gente pode chegar. Então, vamos buscar maiores objetivos. Nessa primeira fase, que é a fase de grupos, qual é a preparação principal? Ela se modifica justamente, os jogos playoffs, tem uma preparação diferenciada. E essa fase de grupos, o que se prepondera nessa primeira fase do NBB? Na verdade, o NBB é todos contra todos, é turno e retorno. Então, nesse primeiro período, é o momento em que você tem que ganhar jogos que são importantes, jogos pontuais e tu tem que ir crescendo dentro da competição, né? Ao mesmo tempo que tu também tem que cuidar da saúde dos atletas, para que todos estejam aptos, com menos lesões, a participar do maior número de jogos possíveis. Entende? Porque depois o playoff são jogos direto direcionados com determinadas equipes, né? Que daí tu trabalha o campeonato de uma maneira diferente. Mas agora, o primeiro momento é esse. Esse é o momento mais importante, que são os jogos de estreia. Vamos estrear com o Caxias, que seria importante nós conquistar uma vitória. Assim como para eles, também é importante nós conquistar uma vitória. E depois a gente tem uma sequência de dois jogos em casa, diante do nosso torcedor. E que a gente também tem que buscar fazer valer o mando de um de quatro. Vocês já tinham se enfrentado no torneio em Santa Catarina, né? Sim, nós tivemos o primeiro conflito em Santa Catarina. A gente teve onde o Caxias levou a melhor, por isso que é uma boa vitória. Nós tivemos bons momentos e momentos ruins dentro do jogo. E é um torneio que serviu de preparação para ambas equipes. Lógico que todo mundo gostaria de ganhar. O Caxias teve a felicidade de fechar com a vitória e conquistar o título. E agora é uma nova realidade aí e que a gente espera conquistar essa vitória. Muito bem. Como tu falaste anteriormente ali, tem dois jogos em sequência, os jogos em casa. Torcida importante, a importância de respirar a basquete ali em Santa Cruz. Eu posso ajudar para confirmar o time inicial que é Enzo, Ruiz, Teichmann, o Vitinho, o Anguerre e o Simps para essa sexta-feira? A gente talvez vá fazer algumas alterações ainda que a gente está vendo durante os treinamentos. Então a gente ainda não apoderá ver algumas modificações, né? Mas o basquete é muito dinâmico que tu pode em todo momento trocar os jogadores e retornar os jogadores, né? Então, muitas vezes um time que começa não é o mês que termina o jogo, né? Mas a gente ainda está fazendo algumas avaliações aí e poderá ter algumas alterações. Muito bem. Atos Calderaro, técnico do União Corinthians, muito obrigado aí. Boa sorte, bom jogo. A gente já está de olho aí. Um grande abraço. Um grande abraço e eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Valeu, obrigado. União Corinthians e Caxias do Sul, sexta-feira às 8 horas da noite, no ginásio do SESI em Caxias do Sul. Bom, antes de encerrar o programa, vamos destacar os títulos dos clubes gaúchos no Panamericano de Punho a Bol, encerrado domingo na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Jogando em casa, a Sociedade Ginástica faturou o título masculino adulto na primeira edição do torneio realizada no Brasil. A conquista inédita foi com uma vitória por 3x7x0 sobre o Sol de Lunes da Argentina. O terceiro lugar ficou com o clube Mercês do Paraná. No torneio feminino, feminino, tá saindo para a Sojipa de Porto Alegre, que derrotou na final os paranaenses do Duque de Caxias, também por 3x0. O clube Mancoerue, ou Mancoerue, do Chile, garantiu a medalha de bronze. Por hoje é isso. Amanhã tem mais TVA Esportes. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri